Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Fernanda Massa, pra quem ainda não me conhece. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a produção, uma pequena produção de alguns doces finos que eu estou preparando pra levar para uma degustação que vai ocorrer neste final de semana em um buffet. Um buffet perto de casa, eles me convidaram pra participar dessa degustação, né, pra poder chamar os clientes. E aí tem alguns noivos, né, já agendados, e nós vamos lá levar alguns docinhos pra eles poderem conhecer. Então vem comigo fazer essa produção e eu vou mostrar também nesse vídeo aqui como que é o buffet. Primeiro eu comecei aqui a cortar o chocolate, eu vou fazer com chocolate nobre. Já comecei a picar, vou colocar aqui na minha travessa de inox e já levar pra fazer a temperagem. Ó, o chocolate aqui, ele já entrou na temperatura ideal que eu preciso pra trabalho. E aí já vou preparar as forminhas ali pra já colocar. Vou começar a fazer os recheios agora. Aqui eu vou fazer o que, gente? Eu vou fazer o recheio de prestígio, só que eu vou fazer de enrolar. Então vai ficar brigadeiro de prestígio e depois pra fazer a decoração eu vou fazer com um coco queimado. Vai ficar bem bonito, depois vocês vão ver. Eu ainda não liguei o fogo, quando eu misturar bem eu vou ligar e vou deixar ele em ponto de enrolar. Prontinho, gente. Já entrou no ponto aqui de enrolar. Já desliguei o fogo, continuo mexendo aqui pra poder esfriar um pouquinho. E que a panela continua transferindo calor, né, pro brigadeiro, pra ele não queimar. E aí já vou tirar daqui e transferir para uma refratária. E aí, claro que eu vou cobrir com plástico filme pra ele não criar aquela película que fica por cima. Agora eu vou fazer o recheio de ninho. Vou misturar também aqui muito bem, antes de acender o fogo, pra evitar aqueles gruminhos. Esse recheio aqui eu tô pensando em colocar na casquinha de coração. Né, muito provavelmente que eu vou colocar nela, ainda tô pensando. E eu vou colocar um mirtilo por cima pra fazer a finalização. Vai ficar lindo. Agora eu vou fazer de brigadeiro. Aqui tem meia receita, gente. Eu vou fazer meia receita do brigadeiro de cacau. E aí também vou fazer mais meia receita do brigadeiro de caputino. O recheio de caputino também já está pronto. Agora eu vou transferir ele pra refratária. Os recheios eu já finalizei todos. Falta agora só montar algumas casquinhas. E a gente já pode começar a montagem. Bom gente, já está pronto aqui todos os recheios. Não vai tanta gente, né, nesse evento. O pessoal vai pra poder comer um buffet. O pessoal vai conhecer o buffet, vai fazer a degustação, vai ver o que o buffet oferece. E aí eu vou aproveitar também pra mostrar, né, pra apresentar os meus doces finos. Então eu vou levar poucas opções. Aí eles conseguem provar. E se eu conseguir fechar algum contrato, maravilha. Aí eu tenho aqui o recheio de prestígio. Esse daqui é o de brigadeiro de cacau. Esse daqui é o caputino, que eu vou colocar na xícara. Que eu não ia fazer a xícara, mas eu resolvi fazer. E esse daqui é o de ninho também, que eu vou fazer. Provavelmente vai ser no coração. E esse daqui eu vou fazer com o coco queimado. E esse daqui eu também não tenho certeza ainda. Eu acho que eu vou colocar nas mini trufas. Gente, bom dia! Hoje já é sexta-feira. Coloquei aqui o chocolate ao leite pra derreter. Agora eu vou fazer a temperagem dele. E já colocar nas forminhas. Eu separei aqui as forminhas da xícara, que eu vou fazer que eu fiz o caputino, né. Então eu vou colocar aqui. Eu não sei quantas que eu vou fazer. Como vai poucas pessoas, eu tô pensando em fazer pouquinho mesmo. Porque vai ter outras opções. Aqui eu só tenho duas formas. Dá pra fazer, pra sair oito de uma vez. Eu acho que eu vou fazer doze. Né? Vamos ver. Tirei agora aqui, ó, os correções. Olha que lindo que ficaram. É, agora eu vou desenformar aqui a... Os mini bolos. Dá pra observar, gente, que a forminha aqui, ela já tá completamente opaca. Quando ela tá totalmente opaca, é o momento que a gente já tem que tirar. Tá? Ó, já tá tudo solto aí já. Vou retirar ela aqui e depois eu vou tirar as xícaras. Esses daqui eu já retirei, tem alguns corações aqui. Eu tô fazendo mini bolo de andar tanto no branco quanto no ao leite. Aí aqui tem as xicrinhas. Vou mostrar pra vocês o que tá na geladeira. Ó, aqui eu tenho mais alguns corações que tá saindo. Aí aqui tem mais duas formas da xícara. E aqui eu tenho quatro unidades do bolo de andar no branco. E aí eu vou parar por aqui as casquinhas e depois eu vou fazer já as montagens. Já retirei aqui todas as casquinhas. Vou só retirar agora as rebarbas e já vou colocar os recheios. Prontinho. As rebarbas já estão todas retiradas. Coloquei aqui o brigadeiro no saquinho. Eu não vou usar manga porque são só alguns que eu vou colocar, então vai ser rapidinho. Aí já separei aqui os de coração, que eu também vou colocar no... Aqui os de coração eu vou fazer trabalho de bico, né? Então eu vou utilizar a manga. Agora falta só cobrir com chocolate e aí os mini bolo, depois eu só vou fazer a finalização. Aqui os de coração. Olha, os cappuccinos já estão todos aqui preenchidos. Eu vou colocar o chantininho por cima já já. Aqui eu já terminei de colocar o leitininho nos corações. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o blueberry e vou colocar por cima. Vai ficar muito lindo, gente. Deixa eu arrumar eles aqui no cantinho. Pra colocar tudo bonitinho. Os blueberries vocês têm que higienizar, tá? Tem que lavar ele antes. Já lavei, já deixei ele tá sequinho. Aí eu venho e coloco ele assim por cima. Esse daqui ficou grande. Ficou bem bonito. Aqui vai ficar bonito também colocar framboesa. Que é o vermelho e vai dar um destaque muito lindo. Se a decoração for, por exemplo, o vermelho, tiver o vermelho na paleta, aí fica bem legal colocar framboesa. Ficou bem bonito. Gente, olha isso. Olha que graça que ficaram esses corações aqui com leitininho e blueberry. Ficou muito lindo. Tô apaixonada. Bom, agora eu vou finalizar os outros. Gente, eu já terminei todos aqueles lá. Agora eu vou fazer o coco queimado aqui. Eu coloquei um pouquinho de coco já aqui na panela. Eu vou ligar meu fogo. E aqui tem que ficar mexendo sem parar. Até chegar na tonalidade que você deseja. Vou deixar ele bem marronzinho. Deixa eu ligar aqui o fogo. Vou deixar o fogo baixo. Pra não correr o risco de queimar. Então, eu vou mexendo aqui. Os outros eu já terminei. Já coloquei o chantilly no... O chantilly no cappuccino. Já eu mostro pra vocês. Aí só falta fazer esse daqui mesmo. Gente, tá uma bagunça. O meu ateliê, vocês não têm ideia. Eu nem vou mostrar. Tá uma zona. A minha cozinha... A minha pia... Tá lotada de louça. Lotada. Não tem nem espaço mais. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Eu vou desligar um pouquinho vocês aqui. Que eu vou precisar da outra mão. Gente, esse coco aqui é o mais trituradinho que eu tenho. Eu acho mais bonito aqueles que são os fiapinhos maiores, sabe? Só que como eu não tenho, aí eu vou fazer com esse daqui mesmo. Olha, já tá ficando moreninho já. Mexer bem aqui, senão ele vai queimar. Aí eu tirei ele um pouquinho aqui do fogo. Pra ele não queimar. Porque é muito rápido. Se você... Se você piscar, pronto. Queimou. Eu vou... Vou deixar ele mais um pouquinho moreninho. Mais marronzinho. Pra ficar mais bonito a tonalidade dele. Tá um cheirinho bem gostoso aqui de coco. E aqui, gente, é só coco, tá? Não coloquei mais nada. Só coco mesmo. Façam sempre em panela de fundo grosso. Porque senão vai queimar. Por fundo fino. É igual fazer recheio. O recheio tem que ser panela de fundo grosso. Se você não tiver, faz na panela de pressão. Já fiz muito recheio em panela de pressão. Até conseguir comprar uma panela mesmo. E a minha nem é comprada. Ela é doada. Eu ganhei essa panela aqui e a outra que eu tenho que consumir de fazer recheio. Mas eu vou... Vou ver se eu compro uma panela pra mim um pouco maior. Bom, vou colocar de novo no fogo e aí já mostro pra vocês. Ó, coloquei aqui. Ele tá bem marronzinho. Tá linda a cor. Vou deixar ele esfriar. Enquanto isso eu já vou enrolando aqui os docinhos. Presta atenção nisso, gente. Ah, eu tô sem a luz aqui. Aí fica ruim pra vocês verem, né? Olha que lindo que tá esse doce com coco queimado. Aqui, pra mim, tá muito mais bonito do que pra vocês aí na tela. Porque a qualidade aqui não tá muito, muito das boas, não. Mas tá... Ficou lindo, gente. Lindo mesmo. Agora eu vou terminar eles aqui. Espera aí. Gente, terminei aqui, ó. Essa de coco. Olha que graça que ficou. Gente, o Jimmy falou que tá parecendo aquele espanco pra hot rolls de comida japonesa, sabe? Nossa, é engraça, né? Mas ficou lindo. Eu adorei. Ficou muito bonito. Deu um destaque. Aí aqui os de coração com blueberry. Aí aqui tá... Eu coloquei uma gota, né, de... De chocobol dourada. Que eu passei dourado nele. E aí ficou assim. E aí depois eu mostro pra vocês... Vou tentar gravar lá também pra vocês poderem ver como que é lá o buffet. Gente, eu coloquei aqui... Já os docinhos tudo na caixa. Os mini bolos de andar estão ali. Os prestígio, né, tá aqui de coco. Aqui tem o coração com leitininho. Aí eu vou deixar só um aqui da xícara. Porque não vai caber aqui nessa outra. Eu coloquei nessa daqui porque essa daqui, essa caixinha aqui de acetato, ela é mais alta. E essa daqui, como ficou bem baixinha aqui o chantilly, aí eu consigo fechar a caixa. Senão vai borrar tudo aqui. Aí ficou assim os doces, gente. O que vocês acharam? Eu vou deixar aqui bem fechadinho. Hoje já é sexta-feira. E amanhã eu vou levar lá pra gente montar lá na mesa do buffet. Gente, já cheguei aqui no buffet. Agora são 10 horas da manhã. Já montei aqui os doces na mesa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou perguntar se eu posso mostrar aqui o buffet pra vocês. Se puderem aí eu mostro, tá? É muito grande e é muito lindo. É um lugar, assim, encantador. Depois vocês vão ver. Ó, aqui eu coloquei os doces na mesa já. Essa bandeja aqui eles me emprestaram pra colocar. Aí eu separei todos os docinhos aqui. Não fiz muito, né? Como eu falei pra vocês. São poucas unidades. Aí aqui eu coloquei o cappuccino, né? A xícara de chocolate. Ficou lindo, gente. Olha isso. Olha a mesa como que ficou. Ficou bem bonito. A decoração deles aqui é show. Aí aqui, ó. Esses cartãozinhos aqui eu imprimi num papel mais grosso. O meu cartão eu já solicitei, só que ainda não chegou. Tô esperando chegar. Aí eu tive que fazer alguns provisórios aqui pra entregar. A gente pegou uma mesa aqui no cantinho. Aqui tá a tabela, né? Dos preços dos doces. Aqui eu tenho, separei um modelo pra deixar com os clientes, com a quantidade de doces, informações sobre os doces. E ali na caixa tem alguns que sobraram, que não coube na mesa. Aí eu vou fazer reposição conforme o pessoal for pegando. Gente, ó. A gente já vai embora. Sobrou todos esses doces aqui. Vieram somente três, né? Veio um, só que não quis parar pra ver os doces. Então veio quatro clientes no total e a gente só atendeu três, que o último não quis parar pra ver. Então é isso, gente. Vou guardar aqui as coisas na caixa. Vou colocar no carro pra gente já ir, porque já é quase cinco horas. Tchau. 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 Tchau.